O melhor do que aconteceu na decisão do Campeonato Piauiense, River e Autos, na tela. Um jogo esperado desde o dia 20 de janeiro, quando começou o Campeonato Piauiense 2019. Por isso, quando é final, o estádio fica assim, com um ar de festa. Todos sabendo que emoção não vai faltar. Mas uma coisa é certa, só uma torcida vai fazer a festa. Como diria Didino de Castro, no final, a alegria de uns fazendo a tristeza de outros. As duas equipes entrando no gravado do estádio Albertão, de um lado o River, tentando seu 31º título. Do outro, o Autos, querendo ser tricampeão do estado. Começar a final, podendo perder por 1 a 0 para ser campeão, animou o torcedor triculou a comparecer em peso. Foi isso que ele fez, embora sabendo que pela frente, o adversário era simplesmente o atual bicampeão do estado. Para tirar essa vantagem, só mesmo partindo para cima do galo. Foi isso que o Jacaré fez. Com a bola rolando, o lateral Wesley pegou em cheio nela, fazendo tremer o travessão do goleiro Mundragão. Falta para o Autos, Jorginho parte para a bola, escorrega, mas mesmo assim, a bola pega um efeito e é quase gol altoense. Hora do galo reagir. Ronei, camisa 11, castiga a defesa do Autos. Sai driblando, como quer, e chuta forte para o gol. Mirubiru, com todo o seu estilo, no esforço, na raça, ganha a bola que já ia sair e consegue cruzar com o perigo. Aos 24 minutos, o River amplia sua vantagem sobre o adversário. Após escanteio cobrado, a zaga do Jacaré falha e a bola fica com Cris Maranhense, que sobe mais alto na dividida com o goleiro Fernando Henrique, para cabecear de Mancinho e abrir o placar no Albertão. Gol para a torcida tricolor, explodir de alegria. River, 1, Autos, 0. Autos tem a chance do empate. A bola chega a Manuel, sozinho. Ele, cara a cara com o goleiro, consegue desperdiçar. Chutando em cima do gigante de 1,91m de altura, Mondragon. Disparado, o melhor goleiro do campeonato piauiense. Aos 43 minutos, na direita, a bola chega na cabeça do baixinho. Bismarck, livre de marcação. Ele, tranquilo, coloca a redonda no fundo do gol. Carnaval tricolor no Albertão. Aguenta coração riverino. Bismarck, River, 2. Autos, 0. Segundo tempo, aos 4 minutos, o volante do Santos, que já tinha um cartão amarelo, comete falta no atacante Eduardo, na entrada da área. O juiz, em cima do lance, o expulsa de campo. Altos, com 10. E na cobrança, jogada ensaiada, quase resultando em gol. Defesa de Fernando Henrique. E ninguém segurava o tricolor. Empurrado pela massa riverina, Cris Maranhense toca para Eduardo, que na saída do goleiro, faz 3 a 0. É o seu oitavo gol no campeonato piauiense. Artilheiro mais do que isolado. Eduardo, Eduardo, gol, gol dele. River, 3. Altos, 0. O tricolor com a mão na taça. Aos 30 minutos, o jogo foi interrompido pelo árbitro, por conta de sinalizadores acesos por uma torcida organizada do River. Banidos dos estádios pela FIFA, agora lei é lei. Sinalizador é proibido. Após 4 minutos de paralisação, jogo reiniciado. Altos queria menos um gol de honra. Só não saiu porque o River tem o paredão. O gigante Mondragon para ocupar todos os espaços da meta. Até mesmo quando já está batido. Foi o caso da cavadinha de Netinho. A bola tinha endereço certo. De maneira espetacular, ele conseguiu evitar o gol ao torrense. Depois do lance, foi só a conta do juiz Diego Silva apitar o final da partida. River, campeão piauiense de 2019. 3 a 0 em cima do Altos. Calendário recheado para 2020. Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Na premiação do título, antes de receber o troféu de campeão, a Rádio Cidade Verde 105,3 teve o seu momento na festa. A emissora entregou para o craque revelação do campeonato, João Paulo, Prata da Casa, esse lindo troféu. É uma homenagem da Rádio e TV Cidade Verde ao João Paulo, revelação do campeonato PES. João Paulo, como é que você recebe esse lindo troféu de craque revelação, o grupo Cidade Verde, valorizando esse momento e, claro, a Prata da Casa, né? É, só tenho a agradecer a Deus, né? A minha família, aos pessoal que estão sempre do nosso lado, aos nossos companheiros, né? Que sem eles a gente não iria conseguir nada. E a gente soube mostrar a nossa força, né? A nossa qualidade e a gente conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão aí. O grupo Cidade Verde também oferece o troféu para o artilheiro do campeonato piauiense. Eduardo, tá aqui, ó. Sete gols na competição. Dízimo de Castro vai passar o troféu para esse gigante chamado Eduardo. Eduardo! 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 É assim, Eduardo? Verdade. Bom, tô feliz. Obrigado, acho que... Eu não teria isso aqui se não fosse minha equipe, que trabalhou muito, se dedicaram bastante para fazer com que eu conseguisse o artilheiro da competição. Todo mundo tá de parabéns. Dízimo! Tá, tá lá. Parabéns, Eduardo, hein? Pelos oito gols que marcou no campeonato. Depois foi a hora do River receber o tão esperado troféu de campeão, denominado Cesarino Oliveira, homenagem ao saudoso ex-presidente da federação. Festa Tricolor River, campeão piauiense de 2019! A fãs que nos referimos com a bandeira de glória na mão, lutemos com o cantor pela vitória do tricolor. Levemos a nossa fé, que é o orgulho de nosso torrão, a taça conquistada com o heroísmo e sem paixão. A fãs que nos referimos com a bandeira de glória na mão, lutemos com o cantor pela vitória do tricolor. Levemos a nossa fé, que é o orgulho de nosso torrão, a taça conquistada com o heroísmo e sem paixão. Esse torcedor aí que você acabou de ver, se enroscou na rede e pra atirar foi uma dificuldade tremenda, viu?